Outra coisa também que eu lembro Que saiu na Superinteressante há muito tempo E volta e meia a gente vê notícia É supercondutor Ainda é uma coisa que é sonho Isso daí Infelizmente O supercondutor seria o que? Alguma coisa que fizesse Um tipo de imã Alguma coisa que fizesse flutuar Uma outra superfície e você conseguia Transportar Grandes quantidades de matéria De uma maneira sem atrito É isso? Supercondutores existem Eles só não existem em forma conveniente Originalmente Supercondutores só existiam A baixíssima temperatura Menos 270 graus Que é inviável Fazer um trilho todo assim Exatamente E agora a gente sabe que eles existem Até menos 160 Temperatura de nitrogênio líquido De cabeça eu não vou lembrar E tem alguns que até funcionam Em temperaturas perto Da ambiente Mas você precisa Botar ele sob uma condição Em sistema de pressão Então ao invés de ele estar Super resfriado Você tem que Botar um elefante Em cima de cada milímetro Quadrado dele Super fácil Para ele atuar Como supercondutor Quais são as duas grandes vantagens Supercondutor A primeira é que você conduz A energia elétrica de graça Ele não Não tem perda Não tem perda térmica Qualquer fio elétrico que você passar Uma corrente Parte e vira calor É E se você quer Chuveiros elétricos Os aquecedores Fazem isso intencionalmente Eles pegam um material Que é um péssimo condutor Passam energia elétrica A maior parte da energia elétrica E vira calor Um supercondutor Não teria essa questão De virar calor Isso significa Que você poderia transmitir Grandes quantidades de energia Basicamente de graça E isso economizaria Tipo 20% Da energia mundial É perdida em Perda térmica Ou algo dessa ordem Então você ter um Um sistema de supercondutores Imediatamente Te daria 20% a mais de energia No mundo Que é muita coisa Sem construir uma única Fábrica a mais de nada Quer dizer Construir fábrica de supercondutor Daí né Mas muito baratamente E o outro efeito É esse que você falou Da levitação magnética É Magnetismo é uma coisa Muito louca É basicamente magia Que a gente chama de ciência E a parte legal É que materiais diferentes Tem propriedades magnéticas Muito diferentes O caso mais comum É metais e imãs Que se atraem O metal tem Magnetismo permanente E o imã Que é atraído Pelo magnetismo Tem algo chamado Paramagnetismo Que é Você é atraído Por imãs Existe também O diamagnetismo Tem materiais que são Repelidos por imãs E esse é o caso Mais comum É Água é repelida por imãs Só que é muito fraco Você precisa de um imã Muito, muito forte Pro diamagnetismo Entrar em jogo Tá E se procurar No youtube Vai ter vídeo De gente flutuando sapo Usando esse efeito Eles botam um sapo Em cima de um imã Muito forte Sabe Fica lá flutuando Não faz mal Pro sapo Tempo até especificar Tem história Pra contar Pros outros sapos E os supercondutores Tem um efeito Mais extremo Dessa repulsão Por campos magnéticos O supercondutor Ele basicamente É um inimigo Do magnetismo Ele odeia Aí o sapinho É o sapinho flutuando Eu gosto que o nome do vídeo É O sapo voador Cara Ele parece Tá se divertindo demais A câmera tá por cima Eu não tô entendendo direito É Isso é tipo Uma escotilhazinha Fechou ele Num super imã Tá E daí a gente Tá indo por uma janelinha Dentro tem um imã De altíssima potência Nossa Botaram um sapo Ligaram um imã O sapo flutuou É Então falei Mágica Mágica Não eu consigo flutuar Um sapo Com o poder da minha mente Nossa Esse cara é um bruxo Fultuou com um imã mesmo Daí não Pô Cientista É E o diamagnetismo Ele é o inimigo Do campo magnético Se o Supercondutor É o inimigo Do campo magnético Se um Se um Metal Que tá Superconduzindo Se o supercondutor Vê um campo magnético Dentro de si Ele expulsa o campo Violentamente Gerando uma força Significativa Então se você Pega um Supercondutor E bota em algo Que emite Campo magnético Ele paralisa Ele expulsa Todo o campo magnético E fica flutuando Naquilo É E daí a ideia Que você falou Justamente isso Você faz Se um tio de trem E o trem De repente Não tá tocando Mais os trilhos Isso reduz Imensamente O atrito E torna mais barato A acelerar o trem Mas não é possível Por causa das temperaturas Só É Por causa da questão Prática mesmo A teoria é perfeitamente Funcional Tem até Tem alguns trens Que demonstram isso Não com supercondutores Ainda Que usam outros materiais Com diamagnéticos Pra causar flutuação E meio que provam O conceito Já É um desafio de engenharia Nesse ponto Não um desafio de ciência Mas pra nave espacial Não teria uso O supercondutor Provavelmente Teria em coisas auxiliares Qualquer componente eletrônico Imagina um computador Que não esquenta É Porque por que Que um computador esquenta Efeito joule Que é justamente Esse aquecimento De fios Componentes eletrônicos E tudo mais Por causa de passagem De corrente elétrica Agora elimina isso Da equação Um computador que não esquenta É um computador que pode Fazer cálculos mais rápido Total E A gente falando de Forma de Propulsão De ventos solares É uma coisa Possível também É assim Eu vou mandar Pedro Que ele adora Eu tava falando disso Com o Sérgio ontem No Ciência Sem Fim É E Assim Provas de conceito Já foram feitas Velas solares Funcionam na teoria Existe um problema De Como que a gente vai fazer Isso acontecer em escala Porque por exemplo A ideia É fazer uma vela solar Vela tipo de Caravela Um negócio de pano Só que não é pano É porque As pessoas geralmente Não Vem isso Mas O sol A luz Exerce uma força Uma força Ela empurra Uma coisa Pressão de radiação Mas a gente sente isso Sim Só que é muito fraco Quer dizer Não A gente não sente Porque é muito fraco Mas está atuando em você Quando você está Sobre a luz do sol Na praia Eu deveria sentir Mas é muito fraco Isso aí A gente pode até calcular Eu lembro de ter visto Esse cálculo uma vez De O quanto que uma cidade Fica mais leve Num dia nublado Que do dia Era isso Assim Não é muita coisa É um valor Quase irrisório Mas imagina Que a gente está Num ambiente Virtualmente Sem atrito Que é o espaço Sem nenhuma Outra grande força Além da gravidade Mantendo a gente Em órbita Ou algo assim A gente faz Uma vela gigante Que tenta refletir O máximo Da luz solar Incidente Para maximizar O efeito Da pressão De radiação E a gente usa A própria luz do sol Para acelerar Esse objeto É uma vela Basicamente Mas De vento Não É Aí que está As pessoas Geralmente imaginam Que ela vai Assim como uma vela É movida a vento Na terra Uma vela solar Seria movida a vento solar Não É pressão de radiação O mecanismo É justamente a luz A pressão de fótons Incidindo Mas ela não Faria aquele movimento Da vela do barco De ficar abaulada Porque está o vento batendo Ou também tem Acho que não chegaria Nem perto disso É mesmo É tão pequeno O valor Exatamente Porque daí tu multiplica Um valor Pequeno Por uma quantidade Uma área Imensa Daí tu tem algum valor Considerável Então Aí nesse caso Funcionaria Só que a vantagem De uma vela solar É que A gente conseguiria Manter a aceleração Por muito tempo Então a gente conseguiria Chegar nas estrelas Mais próximas de nós Em 20 anos 10 anos É um valor totalmente Acho que a gente conseguiria Chegar a 5% Da velocidade da luz Uma coisa Uma parcela Considerável Então Valeria a pena Tentar Mas o problema É A gente faria Uma vela Extremamente grande Ela tem que ser Extremamente leve Então de novo É um problema De ciência de materiais E a gente não consegue Levar carga útil Por exemplo Porque Precisa ser Um mecanismo Um instrumento Inteiro Muito leve Para justamente Conseguir acelerar Alguma coisa Putz Senão a gente só criou Mais lixo espacial É O que já é um problema Então O meu detalhe favorito De vela solar Pela curiosidade Que que é isso Esse vídeo aí É um vídeo do cara Fazendo um experimento Justamente com isso Com a pressão Da luz Ele colocou Na câmara de vácuo E aí Como não tem a pressão Do A resistência do ar Fica mais fácil De ele conseguir Empurrar aí Um objeto Com a Força da luz Aí ele vai jogar O laser lá No papel alumínio E você vai ver Que ele vai empurrando De pouquinho lá Assim Quando eu disse Que era muito sensível Eu realmente Não estava brincando É É realmente Muito pouco Por exemplo Uma cidade Se eu não Eu lembro que o valor É algo irrisório Da ordem de Uma cidade Por exemplo De noite Em relação Um dia ensolarado Ela fica 20 quilos Mais leve A cidade inteira A cidade inteira A área Na verdade O que importa É a área Entendeu Não tem Não importa O tamanho dos prédios Não importa O tamanho de pessoa Não O que importa É a área Territorial da cidade O que é ali Que incide a radiação Incide a luz Que doideira Tem alguma outra coisa Que é um campo de estudo De Propulsão de Nave espacial Alguma coisa Antimatéria Então não rola Tem a vela solar Foguetes nucleares Essa é a mais engraçada Eu tenho muito curiosidade Sobre elas Porque A primeira versão De um foguete nuclear Era a versão Que um homem das cavernas Imaginaria Você pega um foguete Você enche ele De bombas nucleares Você faz um escudo Muito resistente Atrás E você Solta Uma bomba nuclear Atrás Deixa ela explodir E o seu escudo Segura a força da explosão E empurra A sua nave pra frente Seria extremamente eficiente Essa nave iria muito mais rápido Que qualquer coisa que a gente tem O grande problema dela É que você está ativamente Explodindo bombas nucleares E a minha curiosidade Favorita Porque pilotar essa nave Seria escolher Qual bomba nuclear E de qual intensidade Você vai explodir Atrás da nave E pra você conseguir Fazer essa escolha Em um tempo razoável Você precisaria De um sistema muito bom Pra pegar A bomba nuclear Dentro da nave E soltar pra trás Certo? Certo E quando a NASA Estava considerando isso É Projeto Orion O nome Eles buscaram A empresa Coca-Cola Pra ajudar A fazer o design Do foguete nuclear Você está zoando? Não Isso está Numa dos memórios Do Dyson Que era um dos caras Do projeto Inclusive o cara Da esfera de Dyson E que Porque esse problema De você pegar Uma bomba nuclear E soltar pra trás É muito parecido Com aquelas máquinas De venda de latinha Do ponto de vista mecânico É só uma versão escalada Do mesmo problema Agora eu não entendi nada Você clica numa máquina E pega uma latinha É, bota uma moeda Escolher qual bomba nuclear Você explodiria Atrás da sua nave Você ia guardar Que nem se fosse latinha Entendi E ia empurrar pra trás Com um mecanismo parecido E deles foram consultar Coca-Cola Pra entender o design Das máquinas deles Pra talvez usar Na nave nuclear E não Estamos parados Com isso Porque Porque é tratado De não proliferação nuclear E ficou proibido Botar armas nucleares No espaço E um foguete deles É uma arma nuclear Se você Em vez de virar pro espaço Vira pra terra Portanto Dentro de uma latinha Da Coca-Cola Tem uma bomba nuclear Pelo que eu entendi É isso É mais ou menos Opa, aqui Tu precisa fazer um xixi Manda uma pergunta aí Ó É Acho que a pergunta Mais importante Que fizeram aqui Vocês falaram bastante Aí De todos esses Conceitos Tecnológicos E científicos O Elton perguntou Como isso tudo Afeta o Grêmio Como eu não entendo Nada de futebol Eu vou deixar Pros profissionais Essa resposta Ó O Ramiro Rodrigues Ele perguntou aqui pra vocês Se vocês assistiram E o que vocês acham Do filme Moonfall Onde falam que a lua Seria uma mega estrutura Que esconde uma esfera de Dyson Com uma anã branca Como núcleo Olha Eu assisti esse filme Curiosamente Num voo Porque eu não tinha Eu acabei todo o meu catálogo De filmes baixados E eu precisava urgentemente De uma diversão E aí eu comecei a assistir Esse filme E ele é um dos filmes Mais viajados Que eu já vi na minha vida Sabe Eu não sei se Vocês assistiram Moonfall Em algum momento Eu não assisti Mas eu tenho esse pesadelo Recorrente Que as vezes eu olho Pra lua no céu E penso Isso aquilo cai E daí eu fiquei meio Pô Será que eu realmente Quero assistir esse filme Tem um filme Do Lars von Trier Que é meio que Esse é o plot do filme Não é? Algo assim Melancolia É É o Melancolia De eu assistir Que daí realmente É esse pesadelo exatamente É um planeta Que vai bater na terra Não tem o que fazer Não tem pra onde correr É isso parece ser Meio aterrorizante A imagem mental É um filme sobre Luto e aceitação Só que assim É sobre melancolia O filme A ideia da lua Ser uma mega estrutura Eu acho que foi Uma das Ideias mais estranhas Que eu já vi Num filme Sendo empregadas Eu não Assim se eu fosse Dar uma nota De 0 a 10 Pra esse filme Eu daria tipo Menos 2 Esse filme é muito ruim É Só que ele é um filme Ele estranhamente Me cativou Sério? Eu tava preso No avião Tendo que viajar Eu precisava assistir Alguma coisa E eu ativamente Assisti esse filme Por toda a duração dele Só que eu não posso dizer Que eu gostei da experiência Sabe? Mas foi Você fica achando Que o filme Vai te trazer alguma coisa Até o final Você fica esperando Eu achei que Lá pelo final do filme Ele fosse acabar Fosse abrir as cortinas E avisar Foi uma brincadeira Galera Esse filme era zoeira Sabe? Mas não Ele é sério Ele leva a sério É Assistam o filme Pra ter um Como é um Veredicto Por vocês mesmos Então não assistam A versão de Vingador do Futuro Tem aquele do Schwarzenegger Vingador do Futuro Terminador do Futuro Não, não Não, outro Vê um do Schwarzenegger Porque fizeram uma versão Que tinha Mais nova Que tinha um elevador Que ia de Londres A Austrália Então ele tinha Uma quebra Ele vinha daqui Depois invertia A gravidade E passava pelo meio Da terra Eu lembro de ter visto Esse conceito Em algum filme Mas eu não lembro Exatamente em qual Foi O Vingador do Futuro O Vingador do Futuro Que doideira Manda aí Ó O Egon Schurt Ele perguntou aqui Se o problema De utilizar Supercondutores Em microprocessadores É a temperatura Seria talvez Viável Instalar processadores Com esses Supercondutores Na lua Assim Em teoria Eu não tenho A qualificação Para dar Esforço Mas eu acho Que é uma Excelente ideia Porque se você Botar numa Cratela No NAR De sombra Eterna Você vai ter Produtores Baixíssimas Eu acho Que o problema Vai ser Muito mais Todo o processo No caso Usando Supercondutores Ou só microprocessadores Acho que Alguma estrutura Que você queira usar Com superprocessadores Tipo um supercomputador Com um processador Inovador Usando supercondutores Eu acho Que seria pior Porque na lua A gente não tem Atmosfera Então das três maneiras De conduzir calor Que são a condução Convecção E radiação A gente só estaria Usando a radiação Para dissipar calor Eu acho que ele Deu a ideia De fazer isso Com um supercondutor Que já não emite calor Ah Mas aí tanto faz Estar na lua Ou na terra Mas na lua Você não precisa resfriar Porque não tem Tanto calor externo Vindo Talvez Momento de sinapse É Eu preciso pensar melhor Sobre essa ideia Mas eu gostei Eu acho que não seria Você não faria propósito Estar na lua Para isso Acho que já não teria O efeito Joule Acho que talvez No espaço Seria o suficiente Mas enfim É uma excelente O Lucas está falando Que faz sim Faz sentido Tem gente fazendo Vamos mandar o primeiro computador Agora em dezembro Para a lua Vai ser o primeiro data center Na lua Mas a ideia é essa Porque a computação Quântica Fala aqui no microfone Por favor Um dos problemas Da computação quântica É que ela aquece muito Então a ideia De ter esses supercondutores Na lua Você poderia usar A computação quântica Lá E aí tem uma empresa Chama Lonestar É uma empresa americana Que quer fazer Data center na lua Ela existe E já vai mandar Agora em dezembro O primeiro computador Para a lua Caramba Tu fazia ideia disso? Eu não fazia Nem eu Obrigado Caramba O Lucas é bom No que faz Eu não fazia ideia Eu não faço ideia Obrigado.